E aí povo abençoado, estamos em Caruaru, Pernambuco, positivo, é o palco do momento, é o profeta do caminhão passando em Caruaru, abraço para todo povo pernambucano, nordeste é bom demais meu rei, só ouro, bora aí rompendo em fé com a graça do Pai, vamos rompendo em fé, algo do momento é Caruaru, Pernambuco, BR-104, positivo, e a cidade é bonita, aqui tem uma feira retada aqui em Caruaru, rapaz, o que é que é isso? Nordeste é top demais, por isso que eu gosto do Nordeste, aqui é top, aqui é Pão de Mares, Eita glória! Caruaru, terra boa, terra abençoada, só ouro, só ouro, meu rei! Vamos aí rompendo em fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, e ele recompensa aqueles que o buscam! Então o segredo é buscar o Senhor, e a Bíblia diz, buscar aí o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto! Ah, BR-104, Caruaru, vamos rompendo em fé, meu rei! Só alegria, só alegria, quem é do Pernambuco aí, quem é de Caruaru, se manifeste! Deixe seus comentários aí, matar um pouquinho da saudade da terra natal! Eu passei em panelas lá atrás, passei em agrepina, negócio assim, agrestina, é um trem assim, fugiu o nome aqui correto, mas o pessoal que é da região aí, pode deixar aí nos comentários, o nome correto, para nós, positivo! E não está só o ouro, não está só o ouro! A alegria do Senhor é a nossa força! A alegria do Senhor é a nossa força! Bom demais, bom não, só o mel, só o mel! Como diz a cantora Damares, a minha vitória hoje tem sabor de mel! Ha, 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 ha! Muita glória, vamos rompendo, vamos rompendo em fé! E aí E aí E aí Vamos lá. Bora viajar, bora viajar comigo aqui, ó. Estado do Pernambuco, Estado do Pernambuco, meu bem. Aí, esses dias atrás eu estive lá em São Lourenço da Mata. Comi um desinvestado lá, aquele cuscuz que vem com frango desfiado, peito de frango desfiado. Atenção, radar fixo, limite 110. Salada, meu Deus. Só quem é de Pernambuco conhece o tal do desinvestado. Rapaz, eu comi aquele trem e não precisei nem almoçar mais, acabou. Só a janta de noite. Eita, maravilha! Obrigado, Jesus, poder estar na estrada. Guarda as nossas vidas aqui, Senhor. A vida dos meus colegas, meus amigos, carreteiros, estradeiros, todos os condutores por essas estradas. Senhor, venha estar abençoando. Repreende todo o espírito do mal nessas estradas. Espírito do acidente, da morte, da violência. Do homem mal, perverso. Está livramento e vitória em tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Obrigado por entrar na estrada. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor já tem feito. E há de fazer para a glória. Tudo é o nome, Jesus. Obrigado. A tua presença é o maior tesouro, é a maior riqueza, é o maior bem que eu posso ter em minha vida, Senhor. Se eu tiver a tua presença, é tudo. Tua presença é tudo, papai. Obrigado, Jesus. Continua comigo, Senhor. Graças a Deus. Só o ouro, só o ouro. Jesus é bom demais. Está comigo nessa boleia. Eita, glória. Vamos rompendo em fé. Vamos rompendo em fé. Como diz a Bíblia, com Jesus eu salto muralhas. Então, não tem muralha. Com o Senhor nós vamos saltando muralha. Vamos rompendo em fé. Vamos rompendo em fé. Vamos rompendo em fé. Mas vai aí rompendo em fé, hein? Eita, maravilha. Tem umas redes ali, trem é top. Mas vem que eu tenho duas. Tem uma de gabine, para dormir aqui dentro. Na hora que eu não quero dormir na cama, eu durmo na rede. E tem outra para normal, a colocar lá fora. Aí é ouro, aí é só ouro, né? BR-104. Vamos aí rompendo em fé. Aquele abraço. Deus abençoe em sua vida. E você que não está inscrito em nosso canal aí, pode se inscrever. Márcio Batista, o missionário caminhoneiro positivo. Que Deus continue abençoando em sua vida. Sucesso. E lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai. A não ser através dele, de Jesus. E vai rompendo em fé. E vai rompendo em fé.